Então, nessa aula, a gente vai falar sobre os quatro elementos da programação orientada a objetos. Então, a gente vai fazer um paralelo com os famosos quatro elementos. Então, a gente tem o polimorfismo, que seria o fogo, a herança, que seria a água, o encapsulamento, que seria a terra, e a abstração de dados, que seria o ar. O coração, quem que é? É o desenvolvedor que está usando isso tudo. Isso é o que falta para chamar o capitão planeta. Não sei se é do tempo de vocês. Então, a gente vai ver esses quatro elementos. Bom, o primeiro elemento, que seria o ar, é a abstração de dados. Por que é a abstração de dados? Ela é a questão de você organizar os dados e a lógica do seu software em abstrações chamadas de classes. E essas classes, você instancia elas para criar os objetos. Isso seria a abstração de dados. E por que isso aí é o ar? Porque é o principal aí. Sem isso aí, igual o ar que a gente respira, sem ele, seria difícil ter a vida. Então, sem essa abstração de dados, nenhum dos outros conceitos faria muito sentido. Então, por isso que a gente diz que ele seria o ar aqui dos nossos elementos. Então, eu já vi muita gente, quando está aprendendo orientação a objetos, já vi isso em livros até, falando assim, que as classes são moldes onde você vai e cria os objetos. Como se fosse ali uma forminha de pão, a classe. E o pão fosse o objeto que está sendo criado. Eu acho essa comparação muito ruim. Porque fica aparecendo que a classe é uma fábrica de objetos. E, na verdade, não tem nada a ver com isso. A classe é uma abstração do objeto. Nesse caso, ela seria um pão genérico. Certo? E não a forma do pão. Tá? Então, por exemplo, né? Eu falo assim, olha, eu falo em carro, né? Você vai pensar ali num carro. E aí, por exemplo, se eu pegar ali um utilitário, né? Um jipe ali, que foi usado ali na guerra lá do Iraque. Pegar um carro de Fórmula 1, né? Eles são bem diferentes entre si. Mas todos eles se encaixam naquela abstração de carro, né? Fica muito difícil a gente tentar, por exemplo, imaginar uma forma para fazer tantos carros diferentes, né? Quando a gente fala em forma, parece que vai ser tudo igual, tudo padronizado. O que nem sempre é o caso com os objetos. De uma classe. Certo? Então, recapitulando aí, né? A classe, ela é abstrata. O objeto, ele é concreto. Né? A classe, ela tem propriedades. O objeto, ele tem valores para aquelas propriedades. Então, se eu falasse, ah, um carro, ele tem a potência do motor. Falar assim, ah, esse carro aqui é 2.0. Certo? A classe, ela tem comportamento. O carro, ele faz comportamento. Ele faz aquele comportamento. Então, enquanto um carro, um genérico, né? Ele pode acelerar, ele pode frear. Um objeto que é um carro mesmo, ele efetivamente vai lá e acelera e freia. Certo? Então, a gente tem esse IS-A, né? Que seria E1, né? Que caracteriza aí uma relação entre um objeto e uma classe, né? Então, pegando aqui pelo slide anterior, né? Então, por exemplo, esse carro aí que está no slide, ele é um carro. Sempre que você conseguir colocar nessa frase, a gente diz que esse é o relacionamento entre objeto e classe. Então, vamos lá. Por exemplo, o Garfield, ele é um gato. Certo? Porque ele é um gato concreto, né? Apesar de ser um desenho animado, né? Ele é um gato. Não é uma abstração do que seria um gato. Certo? Bom, se eu tiver, aí já entrando um pouco mais do que, por exemplo, talvez o que a gente gostaria de representar num sistema, né? Então, se eu tiver, por exemplo, ali, uma abstração que seria a carteira de motorista, né? Ou uma habilitação, certo? Você repara ali, por exemplo, que uma abstração, ela tem como se fosse lacunas, né? Para ser preenchida com os dados, né? Então, fica clara aquela questão da propriedade, né? Então, por exemplo, ali uma carteira de motorista, ela vai ter o nome, vai ter a categoria, vai ter a data de expiração, né? Uma série de informações, né? Ela tem essas informações, né? E aí, se eu realmente for lá e pegar uma carteira que existe, né? Ela vai ter, efetivamente, o nome da pessoa, né? Qualquer categoria, qual a data, ela vai ter dados para essas informações, tá? E aí, indo um pouquinho além, né? Imagina, por exemplo, que eu tenha uma classe aí para representar uma rota aérea, certo? Então, aquelas rotas ali que estão na figura seriam o quê? Objetos, né? Dessa classe rota aérea, né? Lembrando que, como comentado, apesar do objeto ser uma coisa concreta, ele ser uma coisa que existe, não necessariamente precisa ser uma coisa concreta no sentido que eu consigo tocar, né? Então, é muito claro. Por exemplo, ah, o gato é um bicho, né? A carteira de identidade eu também consigo pegar nela, é uma coisa concreta, né? Certo? Agora, a rota eu não consigo ir lá e botar a mão na rota aérea, mas ela tem informações também, como destino, né? Por onde ela vai passar, de repente a altitude, não sei exatamente como é, mas ela tem aí informações, né? Certo? E, apesar de não ser uma coisa que você tocaria, você não vai lá e pega a rota aérea, né? É um... poderia ser um objeto dessa classe, tá? É uma rota que efetivamente existe, que tem um destino, ela tem uma origem, né? E tudo mais. Bom, e aí falando um pouquinho aí da história, né? De como que a orientação a objetos surgiu, né? Não sei aí, eu, por exemplo, cheguei quando eu era pequeno a brincar um pouco com o Basic, né? E eu me lembro que tinham, antes de uma linha de código, você sempre precisava botar um número, né? Que número era aquele? Era o número da linha de código. Então, você ia lá e colocava lá 10, e aí botava um comando. Aí botava lá 20, aí botava outro comando. 30, outro comando. Aí, se você quisesse botar uma linha de código nova, entre o 10 e o 20, você botava lá 15, e aí colocava. Por isso, você já dava um espaço ali, né? Prevendo que você poderia querer colocar alguma coisa por ali, né? E aí, quando você precisava de, por exemplo, chamar um procedimento, alguma coisa assim, o que você fazia? Você jogava ele para uns números, assim, que ninguém, que você falava, aqui eu não devo chegar, né? Então, você botava lá 500, né? E aí, colocava o que você queria lá. E aí, para você chamar aquilo lá, você chamava o famoso go to, né? Go to 500, né? Aí, o programa pulava ali para aquela linha de código. E aí, por exemplo, se você estivesse na linha 30, e desse o go... Aí, antes de pular, você pegava e falava assim, olha, guarda aqui nessa variável o valor 40, que é para onde o cara tem que voltar, né? E aí, por exemplo, você dava lá um go to 500, e aí, no final daquele procedimento, ele falava, olha, volta para a linha de código que está na variável tal, né? E aí, ele voltava, né? Então, a primeira preocupação da prova, dá para ver que era uma zona completa, né? Aí que surgiu aquela história lá do código macarrônico, né? Que aí, era um buraco de minhoca danado, que ele ia e voltava, né? Você podia dar go to para qualquer parte do código, então você podia voltar para o meio de alguma coisa, né? Para você fazer um loop, você fazia com um go to, mas você podia, sei lá, pular para o meio do loop. Então, assim, era realmente uma... você podia parar em qualquer ponto, você podia ir para qualquer ponto do programa, né? Usando o go to, né? Então, realmente, era uma bagunça, né? Porque se você pulasse para uma linha de código que precisasse de uma preparação que estava nas linhas de códigos antes dela, né? Aquilo ali, ou até mesmo se essas linhas de código de preparação fossem adicionadas depois, né? Isso aí poderia gerar um comportamento ou um bug difícil de achar, né? Ficava difícil de saber por onde que o código estava passando exatamente, né? Que caminho que ele estava fazendo. Tá? Então, a programação estruturada, né? Ela veio justamente para resolver esse problema de estruturar a lógica do programa. Que antes era realmente uma bagunça. Então, por exemplo, os blocos de código, né? Como os condicionais, os blocos iterativos, como os loops, né? O for, o while, né? O if, o switch, tudo apareceu aqui na programação estruturada nessa época aqui. Tá? Então, a gente pode dizer que ele modularizou a lógica, né? Que ele separou, ele organizou essa lógica, né? E aí, junto com isso, vieram as funções, né? Que era você poder chamar, né? E pular para um pedaço de código e poder reutilizar esse pedaço de código depois. Certo? Bom, isso daí, assim, às vezes quando a gente fala da programação orientada a objetos, né? Às vezes a gente dá até meio que uma desmerecida na programação estruturada, né? Mas, assim, foi um avanço muito grande em relação ao que tinha antes, né? Que realmente era muito difícil dar manutenção num código desse tipo. Né? Era um negócio que não escalava direito. Tá? Quando a gente... E isso foi um... Agora, o grande problema, né? Da programação estruturada foram os dados. Porque se por um lado, né? Ela estruturou a lógica, os dados ainda ficaram meio jogados, né? Então, ou você tinha que pegar e ficar passando como parâmetro, né? Sempre a mesma coisa, né? Ou você precisava... Ou, às vezes, você colocava, né? Nas famosas variáveis globais aí, né? Também um pesadelo pra manutenção de código, né? Você pegava, colocava ali o dado no lugar que várias funções pudessem acessar. E aí, quando chamava ela aí, acessava aqueles dados. Né? Então, assim, essa questão de dados era realmente um problema, né? Por quê? Porque as coisas não eram bem assim, né? Às vezes, uma lógica estava atrelado a alguns dados, né? Isso até dificultava a forma como você tratava aquilo ali, né? A programação orientada ao objeto, ela não só usou a modularização de lógica que já tinha ali com a programação estruturada, mas organizou também os dados, né? Então, o que significa isso? Significa que você pode, agora, associar operações aos dados, né? Dentro do quê? Das classes, então você fala assim, olha, eu tenho aqui uma classe, ela tem esses dados e ela tem esses, essas operações aqui, tá? Uma vantagem que eu vejo na orientação ao objeto é porque no mundo as coisas são assim, né? As coisas, elas têm informações e elas têm comportamento, né? Elas não são só um monte de dados e os comportamentos estão fora, tá? Então, eu gosto de dizer que a programação... Alguém poderia falar, ah, mas isso daí, por exemplo, eu tinha lá no C, lá com o Instruct, por exemplo, né? Eu juntava ali os dados, né? Eu conseguia modularizar os dados, certo? E aí, justamente por causa disso, eu gosto de falar que a orientação ao objeto, ela também ajudou a organizar os conceitos do software, né? Que é através aí da parte de abstração, né? Da herança, né? De você poder ter várias camadas de abstração, poder utilizar abstrações ao invés de tipos concretos. E isso realmente não se tinha antes, né? Tá? Então, é interessante a gente ver, né? Essa evolução que teve, né? É da programação estruturada, né? Ou seja, o que tinha antes e por que a orientação a objetos é diferente. Por que ela alterou, né? Essa maneira aí de programar. Bom, vamos falar então agora do encapsulamento. Então, por que o encapsulamento seria a terra, né? Certo? Porque você só vê a superfície, certo? Você tá pisando no chão, você não sabe o que tem ali no chão. Certo? E você não sabe o que tem ali embaixo. Né? Tem uma história aí, né? Pelo menos teve um aluno que já me confirmou que ela é verdade, né? Por exemplo, quando você tá jogando futebol lá no campo da portuguesa, né? Tem muita gente que não sabe que tem um pedaço de uma máquina lá que foi usada na construção. Não sei se é um trator ou um guindasco. Né? Enterrado ali. Certo? Na época da construção, eles fizeram ali o estádio. E aí falaram, e agora? Como é que a gente tira esses negócios daqui de dentro, né? Podia içar, né? Por um... Por... É... 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 O guindasco, um helicóptero, alguma coisa assim. Ficava muito caro. Poderia quebrar uma parede pra passar também. Né? Teria que refazer depois. E viram que a forma mais barata, né? E resolveu o problema. Era enterrando aquela peça enorme no campo. E tá lá, né? E tá encapsulada, né? Ninguém sabe. Ninguém que tá jogando ali em cima precisa saber que tem uma peça ali embaixo, né? Então, essa aí é a terra, né? Certo? Ó, eu sempre falei que eu não sabia se a história era verdade. Teve um aluno que pesquisou e me confirmou, né? Que realmente aconteceu isso. Certo? Então, o que que é o encapsulamento? É essa separação, né? De você ter o comportamento da classe interna, ele ser escondido, né? Dos clientes externos, né? Ou seja, a pessoa que tá usando o código que usa uma classe não precisar saber exatamente o que que tá rolando ali dentro dela. Certo? Então, como eu falei, a ignorância é sua amiga, né? Você não precisa saber. Né? Você tá usando uma classe, você precisa saber a API dela. Você precisa saber quais são os métodos e como chamar. Você não precisa saber como esses métodos funcionam. Dependendo do caso, você não precisa saber nem qual implementação, qual classe concreta mesmo ele tá usando ali por trás daquela interface, por exemplo, que às vezes você pode tá utilizando. Certo? Então, às vezes é melhor você nem saber, né? Certo? Tem uns restaurantes aí, né? Certo? Você come ali que você vê a cozinha e você nunca mais, né? Come lá. Então, às vezes, né? É melhor nem saber aí, né? Certo? Então, um exemplo que eu gosto de dar, né? Por exemplo, quando você tem um carro, né? Porque, por exemplo, os carros, se a gente for parar pra pensar, internamente eles funcionam bem diferentes um do outro, né? Os tipos de motor, né? Quantas válvulas, né? Se é, por exemplo, o tipo de combustível que aceita, né? Se é flex, se não é, né? Se tem injeção eletrônica, se usa carburador, né? Certo? Então, a grande sacada, digamos assim, né? Tirando o que é pessoal, né? Que vai lá, abre... Quando dá um problema, vai lá, abre o capô e olha, né? Como se fosse, né? Soubesse, entendesse, né? A maioria não tem a menor ideia do que tá fazendo, né? Mas vai lá só pra olhar mesmo, certo? E fecha. Então, por que a gente consegue ir e dirigir carros que tem um funcionamento completamente diferente? Porque a interface que a gente tem com o carro é a mesma, tá? É o volante, são os pedais, né? É a marcha, né? Talvez alguém tenha... Se alguém tiver alguma dificuldade pra dirigir algum tipo de carro, pode ter certeza que, por exemplo, não vai ser uma questão relacionada ao funcionamento, né? Do tipo, ih, nossa senhora, esse carro aqui eu tenho que aprender porque ele tem um freio ABS. Não, porque você vai pisar no pedal do mesmo jeito pra frear, né? Então, isso tem a ver com o funcionamento interno ali do carro, tá? Ah, puxa, esse aqui tem... O meu outro carro tinha 8 válvulas, tem 16 e não sei mais dirigir, né? Isso não acontece. Agora, por exemplo, se você tá acostumado com um carro com câmbio manual e pega um automático, aí você já fica, né? Apesar de coisa melhor a gente ia acostumar rápido, né? Você já fica com um certo receio. Por quê? Porque é uma interface que você não tá acostumado, tá? Então, você só precisa saber a interface do carro pro mundo externo, né? Você não precisa saber internamente como aquilo ali funciona, né? E aí a gente pode dizer que o motorista e o carro, eles de certa forma tem um certo desacoplamento. Por quê? Porque eu posso pegar um motorista, né? Que sabe aquela interface e ele vai conseguir dirigir qualquer carro com aquela interface, tá? Por outro lado, se eu fizer um carro que ninguém nunca dirigiu e ele tiver aquela interface, todos os motoristas que sabem aquela interface vão saber dirigir o meu carro, tá? Então, só precisa, o que quem usa precisa saber é só a interface, né? Isso é o encapsulamento, né? A gente tem isso no mundo real. O que a gente tem que tentar é fazer isso no nosso software, né? Pra que o cliente da classe não precise saber o comportamento interno dela, né? O uso disso daí, o que a gente vê, por exemplo, no mundo real, são simuladores de voo, né? Certo? Por mais que, por exemplo, o... Sempre o piloto, obviamente, pra ele ter habilitação num certo tipo de aeronave, né? E aí, normalmente, ele tem que fazer o treinamento, muitas vezes, pra cada tipo de aeronave, porque a interface delas é diferente, certo? Muitas vezes, o simulador, né? Ele é utilizado justamente pra fazer com que o piloto, ele se familiarize, né? Com a forma de interagir com aquela aeronave, né? Então, por exemplo, se você pegar um simulador de voo, o cockpitzinho dele é idêntico, né? Ao do avião real, certo? Justamente pra que, digamos assim, aquele cara aprenda aquela interface, né? E aí, depois, só troca o que tá por trás, que é o quê? Você tira o cara do simulador e bota ele no avião. A interface ali vai estar sendo a mesma, certo? Então, obviamente, ele vai precisar treinar no avião também, né? Mas, por exemplo, antes de terem os simuladores, a quantidade de horas de voo, né? Que se precisava ter era muito maior, né? Agora já se economiza um bom dinheiro, né? Adiantando grande parte do treinamento do piloto, né? E, às vezes, até podendo simular situações de risco, né? Mais extremas dentro do simulador de voo, certo? Que o avião mesmo, né? Seria muito perigoso de fazer esse tipo de treinamento, certo? Tudo isso graças a gente poder, né? Essa ideia de você manter a mesma interface, certo? Bom, falando um pouco aí nessa parte do... Agora indo um pouco mais pra um exemplo de software, né? Imagina, por exemplo, que eu queira mandar uma informação para uma determinada conexão, né? Então, eu vou lá, crio essa conexão, certo? Vou lá, abro a conexão, mando informação e depois fecho, certo? Então, eu posso ter, por exemplo, várias implementações ali daquela conexão, né? Eu posso ter, por exemplo, uma conexão de banco de dados, uma conexão de socket ou uma conexão com o arquivo que vai estar mandando aquela string ali, teste ali, por exemplo, para ser gravada no arquivo, né? O que acontece? Se a minha interface for a mesma, né? Eu vou conseguir usar esse código para interagir com qualquer uma dessas conexões. Basta que a minha factory ali retorne à instância dela, certo? Então, a gente vê que com o encapsulamento permite que você não precise saber, né? Você sabendo na interface, está valendo, né? Está tudo bem. Vamos falar agora da herança, certo? A herança, ela seria aí a água, né? Por quê? Porque a herança, ela permite que você defina a abstração, certo? Em vários níveis, em várias profundidades, digamos assim, né? Então, a herança, né? Permite que essas abstrações das classes, elas possam ser definidas em muitos níveis. Você tem uma classe mais abstrata, você tem uma classe um pouco mais concreta, mais próxima do conceito, né? Certo? E aí, de forma que você pode herdar características, certo? Das outras abstrações. Então, por exemplo, a gente viu ali o exemplo ali do carro, né? Certo? Imagina, fala assim, ah, e se eu quiser, por exemplo, um conceito mais concreto que o carro, né? Eu poderia ter ali, por exemplo, o jíper ali, que seria um tipo de carro, né? Certo? Mais específico, com características mais específicas. Certo? Por outro lado, eu poderia também ter uma abstração. Uma abstração mais abstrata fica complicado, né? Mas eu posso ter um conceito mais abstrato do que o carro, que seria, por exemplo, sei lá, transporte terrestre, né? Nesse caso, abrangeria aí, por exemplo, sei lá, trens, bicicletas, motos, ônibus, caminhões, né? Então, pode ser que para um determinado tipo de coisa, né? Eu preciso, digamos assim, um conceito mais abstrato é o suficiente para a minha lógica, né? E para outras coisas, né? Eu vou querer, por exemplo, as funções mais concretas e aí vou aceitar só um tipo mais restrito ali de objeto. Tá? Então, da mesma forma que a gente viu, né? Que uma classe, ó, que um objeto, ele é um da classe, né? A subclasse é um tipo de, né? A superclasse. Tá? Então, vamos ver aqui os exemplos. Por exemplo, o gato siamês, ele é um tipo de gato. O gato siamês, ele continua sendo uma abstração. Certo? Então, nesse caso, a gente diz o quê? No caso, por exemplo, a gente tinha esse conceito do gato, né? A gente diz que o gato siamês, ele especializou o gato, né? Ou seja, ele pegou uma abstração, que era uma classe, e criou uma outra abstração mais específica. Certo? Eu posso dizer que a habilitação, né? A carteira de motorista, ela é um tipo de documento. Certo? Então, nesse caso, né? Por exemplo, no caso do gato, eu criei um conceito mais específico. Nesse caso aqui da carteira de motorista, eu tô o quê? Criando um conceito mais geral, mais genérico, né? Então, da mesma forma que eu digo que o gato siamês, ele tá especializando o gato, né? Eu digo que documento tá generalizando a habilitação. Certo? Então, eu tô criando ali um conceito mais abstrato. Tá? E aí, por exemplo, na rota aérea, eu posso ter também diferentes tipos de rota. Né? Então, eu posso ter, por exemplo, uma rota composta, né? Por várias outras rotas menores, eu posso dizer que também é um tipo de rota. Certo? Isso daí, né? Quando a gente for ver padrões, né? A gente vai ver aí que seria, por exemplo, o padrão composite. Certo? Em que você tem uma coisa composta que é ela mesma, né? Certo? Então, no caso, uma rota composta também é uma rota aérea. Tá? Então, a gente vê que a gente consegue trabalhar, né? Outras abstrações. E aí, o melhor é que, por exemplo, se eu preciso de um documento e eu passo uma habilitação, a pessoa não precisa saber que é uma habilitação. Né? Se eu preciso de um gato e passo um gato siamês, também a pessoa não precisa saber que é um gato siamês que tá sendo passado ali. Bom, vamos ver um exemplo ali, um pouco aí envolvendo aí um monte de coisas, né? Então, imagina aí que eu tenho uma classe connection, né? Certo? Que tem ali abrir e fechar, né? E mandar a informação. E aí, dentro dessa classe connection, eu posso usar herança, né? E definir ali subclasses, né? No caso ali, por exemplo, network connection e database connection. E aí, essas classes, elas vão ter as mesmas características ali de conexão, que seria, por exemplo, abrir e fechar, né? Mandar a informação. E, mas, por exemplo, a conexão de rede, ela já tem ali o protocolo, né? A conexão de banco de dados já pode executar uma query, né? Mexer ali com o isolamento ali da transação, né? E aí, por exemplo, a conexão com a rede, por exemplo, a gente vai ver aí, por exemplo, na OML, né? No caso, connection, por estar em itálico, a gente vê que é uma classe abstrata, então eu não consigo ir lá e dar um new connection, mas eu consigo ir lá e dar um new network connection. Mas mesmo a conexão de rede sendo uma coisa concreta, tá? Eu ainda posso ter especializações dela, né? Que seria ali, por exemplo, a conexão criptografada, né? Não é encriptada, né? Encriptado, quem que é? É o vampiro, né? Certo? Na cripta, né? O pessoal faz uma tradução aí meio, né? Lê a cochambre, né? Certo? Fala encriptado, né? Quem é encriptado é o vampiro, né? Certo? Aqui é criptografado. Eu falo muito errado também, né? Eu falo assim, mas se você fala errado, eu também falo. Tá? Então, você tem a conexão de rede aí criptografada, certo? Que aí você já tem ali, né? Você vai codificar as informações antes de mandarem. Você tem, por exemplo, ali uma conexão de rede com compressão de dados, né? Você comprime os dados antes de mandar, né? São especializações ali daquela conexão de rede, tá? Por outro lado, do outro lado ali, eu posso ter uma interface ali chamado expirável, né? O expirable, certo? Onde você, de repente, pode ter um timeout, né? São coisas que expiram, certo? Então, eu consigo configurar em quanto tempo aquilo ali vai expirar e aí esse execute timeout seria, por exemplo, alguma coisa para ser executada no momento que aquilo ali expirasse, né? E aí, por exemplo, eu posso ter a conexão de rede, né? Que ela pode expirar. Então, a partir do momento que a conexão de rede não é usada por muito tempo, ela vai expirar e vai executar o execute timeout, né? E eu posso ter um conceito completamente diferente, que seria um bid, né? Que seria, por exemplo, aí numa aplicação de leilão, né? Eu posso ter aí um... Seria um lance, né? E aí, aquele lance ali, ele pode expirar. Ele fala, ó, eu estou fazendo essa proposta aqui para o cara expirar daqui a uma hora. Se ele não fechar o negócio comigo, daqui a uma hora essa proposta aqui ela expira, né? Ou, por exemplo, eu estou submetendo ali uma proposta ali de compra de ação, né? Ou venda de ação, né? E aí eu posso ter um timeout para isso, né? Por outro lado, por exemplo, sei lá, se eu tivesse uma aplicação que tem ali produtos que possam vencer, né? De repente, eu poderia considerar essa data de vencimento como um timeout daquela classe, né? E usar essa mesma interface aí para representar isso, né? Então, note, por exemplo, né? Que quando eu estou usando ali a herança, eu estou estruturando ali conceitos, né? Um conceito derivado do outro. E aí, quando eu defino uma interface, né? E aí eu chamo ela de expirable, né? Eu já estou definindo um comportamento. Um comportamento que pode ser similar em conceitos completamente diferentes, como um lance de um leilão ou uma conexão de rede. São coisas completamente não relacionadas, mas com o mesmo comportamento. Certo? Então, muita gente, às vezes, me pergunta, né? Ah, mas quando que eu uso uma superclasse? Quando que eu uso uma interface e tal, né? Não é uma resposta trivial, que muitas vezes os dois são soluções válidas. Mas eu prefiro não ir para o lado da linguagem de programação e ir para o lado, digamos assim, do domínio, né? Então, se aquilo que você quer abstrair é um conceito, então, de repente, uma superclasse vai representar esse conceito de uma forma melhor. Se o que você está querendo representar é um comportamento, né? Certo? Então, a interface, ela seria uma representação mais adequada. Então, por exemplo, tudo que seria o hábil, serializável, comparável, inspirável, né? Que são nomes que descrevem, digamos assim, o fato daquilo ter um determinado comportamento, são bons candidatos para interfaces. Muitas vezes você pode até ter os mesmos métodos, né? Certo? Numa superclasse ou numa interface, mas o nome que você vai dar para a interface, ele seria diferente por estar caracterizando não aquele conceito, mas aquele comportamento especializado, representado ali por aquelas operações que tem na interface. Polimorfismo, né? Por que o polimorfismo é o fogo, né? O fogo é, assim, é um símbolo muito forte, usado em diversos locais para mudança, né? Certo? Então, por exemplo, o fogo, ele causa mudança de estado, né? Por exemplo, da água, de materiais, né? O fogo, a partir do fogo, por exemplo, você pode moldar o metal, né? Você pode mudar o metal de forma, esquentando ele, né? De uma forma. Então, o polimorfismo, ele representa essa questão de um objeto poder assumir várias formas, né? Então, o que é o polimorfismo na orientação de objetos? É o fato de um objeto, ele poder assumir a forma de qualquer uma de suas abstrações. Tá? Então, vamos ver aqui. Imagina, por exemplo, que eu tenha um método aqui chamado ping, tá? Que receba uma conexão. O que ele faz? Ele abre a conexão, Ele tenta mandar ali uma informação, ele manda ali um zero, né? Certo? E, se aquilo ali executar com sucesso, ele retorna verdadeiro, né? Caso, na tentativa de mandar aquela informação, se ocorrer algum tipo de exceção, ele retorna falso. Tá? E, ele tem um bloco finally ali, que fecha a conexão. Tá? Então, o que que acontece aqui? Eu posso passar como parâmetro qualquer uma daquelas conexões. Se eu passar uma conexão de rede, ele vai funcionar. Certo? Aquele Network Connection, ele vai assumir a forma de connection, pra que eu passe pra esse parâmetro aqui. Certo? Ou uma Encrypted Network Connection também vai assumir lá a forma de connection. Não é nem a superclasse dele. É a superclasse da superclasse dela. Tá? Mas não deixa de ser uma de suas abstrações. Tá? Por outro lado, né? Eu posso ter, por exemplo, um outro método chamado aí do Timeout, né? Que ele recebe ali, por exemplo, uma lista ali de objetos expiráveis, né? E ali, por exemplo, o tempo, né? E aí, eu posso, por exemplo, verificar, né? Pra cada expirável daquele, se já passou o tempo, né? Se já passou o Timeout. E chamar o Execute Timeout em caso positivo, né? Então, por exemplo, eu posso, no meu site lá de leilão, passar os lances aqui, pra que ele finalize os lances que deram o Timeout. Assim como eu posso, por exemplo, pegar, por exemplo, um software que se comunica com vários sistemas, passar aqui pra ele uma lista de conexões, pra que ele, por exemplo, encerre as conexões que já não estão sendo utilizadas. Tá? Então, a gente vê que essa ideia de você ter a abstração, né? E, por exemplo, no caso, o Network Connection, ele, a superclasse dele é Connection. Mas ele tem o comportamento expirable. Ele implementa a interface expirable. Tá? Então, com isso, você consegue estar utilizando, né? Tá fazendo com que esse objeto, ele assuma a forma de expirable pra você poder passar ele pra esse método. Certo? E não só passar pra método, mas também, por exemplo, você pode, qualquer variável do tipo expirable poderia receber qualquer um que possui aquela abstração. Tá? Então, essa é a ideia do polimorfismo. Tá? Então, a grande sacada é que o polimorfismo permite que uma nova classe, ela seja, ela possa ser vista e possa ser utilizada por um método que já existe. Tá? Por quê? Porque ele tem aquele mesmo... É... É... Ele tem aquela mesma forma que ele já conhece. Tá? Então, essa é a grande sacada da orientação objeto. É... É... Pra reuso. Não é você ficar herdando classe pra ficar reaproveitando o método dela. Tá? É você, sim, herdar uma classe pra poder passar a sua nova classe para os métodos que aceitavam a sua superclasse. Essa é a sacada da orientação a objetos. É você conseguir fazer com que os métodos que já existiam possam aceitar a classe...